Pronto, eu acho que é uma canção fresca, eu gostei da vibe retro Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chá, bolacha zero vision Dessa vez hoje estou aqui com o Marcelo para mais um vídeo de react Então, roda a vinheta No vídeo de hoje, né, temos aqui o Marcelo tomando chá para representar o chá A camomila Gravando para o chá, bebendo um chá Eu acabou o chá aqui, tomei café, não vou mostrar porque não estou com café mais E vou comer um pedacinho de lasanha em breve, né, para homenagear esse novo vídeo do Baby Lasanha Que é a canção And I Bem curioso para ver esse vídeo do vencedor da Televoto desse ano E pronto para reagir aqui, Marcelo? Estou pronto Também estou, então, vamos lá, um, dois, três, foi Um, dois, três, 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 dois, 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 três, dois, 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 dois É um registo diferente de Rintin Tagadim. Bem diferente do Rintin Tagadim. Muito. Que essa ideia é bem calminha, mais good vibes do que a música dele desse ano. É legalzinho. É uma música inocente. É assim, catch aí nos centros. É uma boa questão. Tá, agora é uma mudança de como a música tá. Mas até uma vibe muito retro. Sim. Ok. Nos vestidores. Agora, ainda as opiniões. Marcelo, o que achou? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei assim. Gostei médio. Vá. Não amei, mas também não odiei. Gostei médio. Pronto. Eu acho que é uma canção fresca. Eu gostei da vibe retro. Acho que é uma proposta genuína. Eu acho que todas essas propostas que o Baby Lasanha acaba por apresentar. Eu acho que tem uma certa genuidade. Acho que acaba por ser ali. Eu acho que é algo que ele se identifica. Por exemplo. Rintin Taguidin tinha... Ok. Aqui no chá eu, por exemplo, não gostei tanto. Mas depois, quando foi na Eurovisão, acho que já foi totalmente diferente. Mas Rintin Taguidin tinha uma mensagem ainda subliminar, digamos assim. Porque contava a história, contava o exemplo de um jovem croata que tinha que emigrar ou que tinha que sair da zona rural para a procura de uma vida melhor. Então eu acho que neste novo singer dele, eu acredito que ele também tenha aqui uma mensagem por trás. Digamos assim. É. É que eu não prestei muita atenção na letra. Eu prestei mais atenção na melodia. Mas eu sempre dei a entender. Baby Lasanha and I. Eu acho que é alguma coisa mais sobre a identidade dele também. Imagina. Eu não prestei atenção na letra e nem nada. Mas eu achei a música bem gostosinha. O vídeo tem uma vibe retro também. É bem diferente da proposta que ele mandou para o Eurovisão esse ano. E é bom. Mostra um pouco de uma versatilidade artística dele. E é uma música que não é super especial, mas é gostosinha. Dá para ouvir. Não é uma música para pôr em replay, mas é uma música de... Ah, está tocando em uma playlist. Ah, deixa. Não vai me incomodar. Tô com preguiça de passar para a próxima. É uma música gostosinha e inocente. E agora ainda as notas? A sua nota, Marcelo? Eu vou dar um oito. Eu vou dar um oito e meio para essa música do Bebê Lozanha. E qual é a nota que vocês dão aqui? Comentem aqui embaixo. E não deixem de se inscrever no canal. Compartilhar nossos vídeos. Clique no sino para não perder as notificações. Mais e-books que estão a vir. Fique com a gente e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.